A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Querido irmão, querida irmã, veja como eu me dirijo a você, irmão e irmã. Justamente porque existe um laço profundo que nos une. Nós buscamos a vontade de Deus, entramos na família de Jesus por essa porta que é viver a sua palavra, fazer a vontade de Deus. A mesma porta que, de uma maneira exemplar, foi aquela que Nossa Senhora entrou. Porque o Evangelho que acabamos de ouvir tem na Virgem Maria a sua realização mais perfeita. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Penso em tantos lugares que celebram Nossa Senhora nesse título, paróquias, capelas, igrejas, carmelos, conventos. Não sei quantos lugares hoje celebram essa festa de Nossa Senhora do Carmo, que para o nosso país é uma festa com tanta importância, justamente pela grande devoção, pelo grande carinho que o povo tem com o título de Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. A história é que alguns homens santos foram morar lá no Monte Carmelo e lendo o Antigo Testamento, a história lá de Elias, quando houve aquela seca durante vários anos e ele viu aquela nuvenzinha, o seu servo viu a nuvenzinha que veio na frente da chuva. E eles começaram a cultuar Nossa Senhora, dizendo que ela é essa nuvenzinha que precede a chuva da graça, que é o próprio Jesus. É a Nossa Senhora que nós nos dirigimos, pedindo que ela nos anuncie e nos prepare para acolher a presença salvadora de Jesus. É a palavra de vida eterna.